Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta e atenção às mudanças que irão acontecer a partir do dia 1º de janeiro. Queremos mudanças para você que faz parte hoje do Ocino Brasil e vai migrar para o programa Bolsa Família. Nessa segunda-feira, dia 12 de dezembro, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi finalmente diplomado. Esse foi o momento onde o Alexandre de Moraes, o ministro, estava justamente passando para ele toda a parte jurídica na hora da diplomação. Esse aí foi o momento em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, estava sendo diplomado pelo ministro Alexandre de Moraes. Sorridente, inclusive ao receber, falou ali aos presentes, se emocionou também, dizendo que a democracia está de volta, que a população, os brasileiros e o novo terão aí a democracia manifestada no seu governo e que vai trabalhar justamente para ter um ano em que as pessoas que estão no mapa da pobreza serão ajudadas, serão beneficiadas. Por isso, há uma grande expectativa da principal mudança ser a fila de espera, ou seja, tem muita gente hoje que não conseguiu entrar no Auxílio Brasil. Infelizmente, ainda tem gente que fez o cadastro, está esperando a oportunidade e ele deixou bem claro, as pessoas que não conseguiram vão conseguir entrar no programa Bolsa Família. Bora trazer todos os detalhes, quais serão essas mudanças. Primeiramente, desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você e para toda a sua família. O nosso Senhor que esteja operando milagres no seu lar, que o Espírito Santo esteja no seu lar, com harmonia, comunhão e que dê tudo certo para você em mais um dia. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, será um dia abençoado por Deus. Bora trabalhar, gente? Você já deu joinha, já deu like aqui? Importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso agora, porque a gente vai se envolver com assuntos e se deixar para depois termina esquecendo, tá? Dessa bonozinha aqui. Desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Os pagamentos seguem durante essa semana. Nessa segunda-feira foi o final do NIS 1. Muita gente já tinha recebido no sábado, dia 10. Na terça-feira, dia 13, segue o NIS 2. Nessa quarta-feira, dia 14, segue o NIS 3. E aí vai até o dia 23, com o final do NIS 0. Próximo sábado, dia 17, você que tem o final do NIS 6, que vai receber no dia 19, na segunda-feira, já é antecipado para o sábado, dia 17. Então, quem tem o final do NIS 6, pagamento, já sai no próximo sábado, dia 17. Esse mês está sendo um mês recheado. Mês de Vale Gás, de R$ 112. Mês de novos beneficiários no Auxílio Brasil e no Vale Gás. Mês de dezembro, com suspensos que estão de volta, recebendo, inclusive, retroativo. Alguns não receberam, eu já expliquei por quê. Também, a expectativa dos beneficiários que estão recebendo o 10 terceiro. A exemplo do estado da Paraíba, que está pagando R$ 64. Você que é beneficiário do Auxílio Brasil, mora na Paraíba, já está aí recebendo R$ 64 de 10 terceiro. Você que mora em Pernambuco, a nova governadora, a Raquel Lira, já definiu. Vai pagar R$ 300 às mães. Mães de Pernambuco terão direito a R$ 300. Estamos aguardando só a parte logística. Quando é que esse dinheiro vai cair? Se ainda em dezembro. Dezembro não, porque ela não assumiu. Só assume a partir de janeiro. Então, quando é que vai ser liberado? Se é a partir de janeiro, se é fevereiro. Enfim, a gente vai estar acompanhando isso de perto. Mas todas as mães que têm crianças de até 6 anos, moram em Pernambuco, terão direito a R$ 300. Isso já está definido. Nesse mês também de dezembro, está sendo pago R$ 1.000 aos caminhoneiros e taxistas. É a sexta e última parcela. R$ 1.000 aos caminhoneiros e taxistas. Sexta e última parcela. Dinheiro esse que já cai direto na conta do beneficiado. Bora, então, trazer os detalhes, as informações. Preste bastante atenção. Temos aí mudanças. Uma das mudanças que está chamando muita atenção é a questão do programa que o presidente eleito Lula já vinha falando. A volta do programa é Bolsa Família. O programa Auxílio Brasil encerra agora, no dia 31, e a partir do dia 1º será o programa Bolsa Família. Há muitas perguntas sobre se eles vão preparar, confeccionar novos cartões. Não há previsão. Isso deve acontecer lá para a metade do próximo ano, maio ou junho. Então, o cartão do Auxílio Brasil vai funcionar normalmente, com a mudança aí, a volta do programa Bolsa Família. Bolsa Família é mais recheado. Esses dois dias dessa semana, dia 13 e dia 14, a expectativa é de que seja aprovada finalmente a PEC dos R$ 600. O presidente Lula está confiante que vai ser aprovado. Foi aprovado no CCJ, foi aprovado no Senado e agora na Câmara Federal duas votações. Dando tudo certo, então, a partir de janeiro vai começar a pagar R$ 600. Aquele complemento dos R$ 200, que era benefício complementar, acaba e agora fica só Bolsa Família de R$ 600. Ninguém irá receber menos do que R$ 600 a partir de janeiro. Também entra em cartaz os R$ 150 às crianças. As mães-chefes, independente se são mães-chefes, as famílias que têm crianças de até 6 anos de idade, terão direito também a esse novo benefício, que é o auxílio de R$ 150. Portanto, a previsão, uma das mudanças que muita gente está aguardando vai ser o Bolsa Família mais recheado. Também as mudanças que irão acontecer a partir de fevereiro, no caso, a volta dos 50% do Vale Gás. Para quem não lembra, esse Vale Gás que está sendo pago atualmente agora em dezembro de R$ 112, voltará a ser pago pela metade, 50%. Ou seja, vai ser pago entre R$ 55 e R$ 58 a partir de fevereiro. Há uma expectativa de que em fevereiro poderemos também ter novas vagas no Vale Gás. Mas aí vai caber o novo ministro da cidadania decidir isso no governo Lula. Outra mudança vai ser a situação também das pessoas que moram só. A mudança de unipessoais. A partir de janeiro vai começar um grande pente fino, autorizado pelo Tribunal de Contas da União. Segundo o TCU, muitas pessoas que tinham família passaram a fazer a atualização dizendo que moram só. O detalhe aí é que nessas famílias ainda tem outras pessoas que moram na mesma casa e também pediram auxílio ao Brasil e foram aprovadas. Resultado, segundo o Tribunal de Contas da União, é irregular. Por isso, vai ter uma convocação. Em janeiro teremos um milhão de pessoas que moram só serão convocadas para fazer a atualização. E em fevereiro, um milhão e meio a dois milhões de pessoas. O total, cerca de dois e meio a três milhões de pessoas serão convocadas para poder prestar declarações, fazer a atualização. E aí, segundo o TCU, tem muita gente que está recebendo hoje de forma irregular. Quem realmente mora só, não se preocupe. Faça a atualização. Agora, quem omitiu alguma informação, esse será o público-alvo da fiscalização desse pente fino. Uma das mudanças que eu antecipei para você, que é a questão do pagamento desse novo benefício. Muita gente está dizendo, Alex, aquele benefício primeira infância, ele vai continuar? Vai ser revogado, né, gente? Primeira infância vai ser revogado. O auxílio creche de R$ 200 e R$ 300 vai ser revogado. Porque aí, uma das mudanças do programa Bolsa Família vai ser o início dos R$ 150 por criança de até seis anos. Vai ser um benefício que vai ficar fixo dentro do auxílio que agora vai se tornar Bolsa Família. Então, no mínimo, se você tem criança de até seis anos, você vai receber R$ 750. Dois filhos de até seis anos passarão a receber R$ 900. Três filhos de até seis anos passarão a receber R$ 1.050. Ou seja, essa é uma das grandes mudanças que vai acontecer a partir de janeiro no programa Bolsa Família. E o principal trabalho que o governo quer, nesse momento, é tirar as famílias do mapa da fome. Segundo o presidente Lula, esse primeiro ano vai ser um ano onde eles vão trabalhar em cima das famílias vulneráveis. Ou seja, ele vai querer tentar acabar, exterminar com as pessoas que estão no mapa da fome. Como isso vai acontecer? Abrindo vagas, novas vagas. Ou seja, hoje, segundo o Tribunal de Contas da União, é possível isso acontecer. Seria o quê? Tirar as pessoas que recebem de forma irregular, que moram só, para colocar as famílias que têm duas, três, quatro pessoas. Bem, como eles vão fazer isso? A gente vai estar acompanhando. Mas que novas vagas serão abertas e serão a partir de fevereiro. Janeiro ou fevereiro? Então, são as principais mudanças que irão começar já a partir do próximo ano. Todo mundo de olho em Brasília para a aprovação da PEC dos 600, a PEC de transição. A expectativa é que o presidente, confiante, o presidente Lula, já vem falando que será possível, sim, os 308 votos. E alguns interlocutores já vêm falando que já têm essa quantidade de votos mínimos. Mas ainda estão lutando aí. Inclusive, tiveram reunião nesse final de semana com o presidente Arthur Lira, da Câmara Federal, para os acessos, ou seja, para conseguir e conquistar novos votos. E aí a previsão é que eles tentem pelo menos 350 dos 513 deputados. Se conseguir no mínimo 308, já será aprovado em duas votações. E aí, janeiro, Bolsa Família, recheado de 600 mais 150 por criança. Alguns beneficiários perguntando sobre o empréstimo consignado, se vai continuar no governo Lula? Vai continuar, sim, no governo Lula. Só que, depois da derrota do presidente Bolsonaro, houve mudanças nas regras dentro das normas do consignado na Caixa. Ou seja, antes, muita gente que tinha nome negativado, nome sujo no SPC Serasa, conseguia fazer o empréstimo. Houve mudanças. E está mais difícil agora conseguir esse empréstimo. Tinha sido suspenso para rodar a folha de pagamento nesse mês de dezembro, mas já voltou ao normal desde o dia 9. Mas muita gente vem reclamando que não está conseguindo esse empréstimo. Quem tem nome limpo, quem está com nome limpo, se não conseguir pelo aplicativo, dirija-se até a Caixa, até a agência, para fazer essa tentativa. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, lendo o tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Detalhe, tem muita gente dizendo, Alex, como ficam os projetos da mãe, da cota dupla, dos R$ 1.200. O deputado federal André Janão, diz que relatou, ele vai pautar? A expectativa é que no próximo ano possa ser pautado. Estamos aguardando passar essa votação da PEC. Junto com aqueles outros projetos, o auxílio sacolão de R$ 250, que seria um ótimo projeto sendo aprovado para pagar principalmente essas mães que não têm crianças menores de 6 anos. Porque aí seria um cartão magnético para ela ter direito a comprar frutas, verduras em supermercados conveniados pelo governo federal. Seria uma opção. Por isso que a gente torce que isso aconteça. A mesma coisa é do 10º terceiro, que o próprio PT já vinha trabalhando e o PT é a favor de pagar o 10º terceiro do Bolsa Família. Por isso que é um projeto que a gente vai cobrar. Não vai ficar por aí. Deixa passar essa PEC, deixa ser aprovada. Essa semana é uma semana importante para o futuro do Bolsa Família. Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Instagram é blog Alex Silva. Um dia abençoado por Deus. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.